Próxima matéria que eu separei, vamos falar do Davi, gente, pós treta, né, Davi, Yasmin, Vanessa, da madrugada ontem, né, Davi opina sobre Vanessa Camargo e Yasmin no BBB24, duas cobras, disse ele, ontem ele também ficou indo atrás da Vanessa e chamando ela de falsa, falou, você é muito falsa e tal, porque você me abraçou depois que eu voltei do paredão e agora aí fica nesse discurso, fica gritando comigo desse jeito e tal, enfim, foi interessante a treta de ontem, né, Isso foi na festa, o Davi, ó, Davi e Alane conversaram sobre a última treta com Vanessa e Yasmin no BBB24 e criticaram as camarotes, no papo que também envolveu Matheus e Alane, não, no papo que também envolveu Matheus, a Alane afirmou que ficou triste por Vanessa se meter na confusão Eu imaginei que a Yasmin fosse gritar, mas a Vanessa não, porque quando, que quem zoou ali da punição, né, começaram a gritar da punição da Alane, que ela tava no quarto do líder, foi a Yasmin, mas na verdade, né, a Yasmin gritou e tal, algumas outras pessoas gritaram também, aí a Alane desceu Aí a Alane começou a discutir com Yasmin, porque o rolo, a treta da, da, da punição proposital ou não, né, da Alane acidental, da Yasmin proposital, era Alane e Yasmin Então a Alane tava direcionando pra Yasmin, quando a Vanessa levanta da mesa e fala, você não fala assim com ela, não, e tal, né, começa lá a defender a pupila dela, né, é quando a Alane chega e fala, meu Deus, né, eu não tava esperando que a Vanessa fosse me confrontar Aí sim só a Yasmin, ó, Davi então afirmou que Vanessa é falsa, ele falou isso ontem na cara dela, acho que ela tem um coração bom, pode não gostar de você, mas viu que você voltou do paredão É porque também chega num ponto, gente, que aí fica difícil também, né, se a Yasmin, se a Vanessa também não abraça o cara, depois que ele volta da bate-volta, também é falsidade, sabe, também, ai, tá vendo, a mulher, nem na hora que ele volta do bate-volta não aplaude, não abraça Então chega um momento, gente, que fica numa polarização tão grande, que quem tá de um lado só sabe atacar os erros do outro lado e o outro lado só erra, nunca acerta, e vice-valcidade Vocês entendem, gente, que situação complicada? Ó, Davi manteve o seu posicionamento, ela e Yasmin são duas cobras, hoje te abraçam, amanhã te apunhalam, disse o Davi Ele seguiu reclamando da dupla de camarotes e afirmou que o momento delas irem pro paredão vai chegar, a Yasmin não faz nada na casa, não lava um prato, não lava um banheiro, não faz coisa nenhuma Se tiver que colocar alguém como inútil aqui, vai ser ela Então, ó, sincerão, tem que ter palavra inútil, hein, o Boninho, tá? Às vezes eu tenho a sensação de que eles parecem que não assistem o programa pra fazer o sincerão Palavra inútil, então tem que ter, pra Davi colocar a Yasmin Brunet lá, né? E eu não consigo entender essa coisa também, gente, que o pessoal fala, de que, ai, o fulano não faz comida, o fulano só faz a comida dele O cara não limpa nada, não faz, não existe um rodízio, não existe um cronograma, uma tabela, hoje vai ser eu que vou varrer o chão, você vai lavar a louça, você vai fazer comida Não existe isso, não consigo entender, todo reality tem essas tretas, de que, ai, fulano não faz nada Gente, como que fulano pode não fazer nada? Vocês não sentam, se organizam fazendo uma rotina? Fazendo um esquema? Às vezes, gente, eu vi isso uma vez acontecer na fazenda, a polarização fica tão grande que, não, geralmente, deixa eu falar de outra forma Geralmente, quando tá muito dividido, a galera tá muito dividida, mesmo muito dividida, a comida eles fazem juntos Por exemplo, o arroz, faz uma panelona de arroz, vai fazer o feijão, faz o feijão pra todo mundo, faz a carne pra todo mundo Mesmo que são pessoas que não se gostam muito, na hora da comida, meio que isso morre, entende? Todo mundo vai lá, almoça junto Não, geralmente, deixa eu falar de outra forma Geralmente, quando tá muito dividido, a Galilani, fazenda 14, que a casa ficou dividida num nível Que ia um grupo, ia lá, fazia comida deles, metade da casa ia lá, fazia comida deles, o arroz, o feijão deles, tudo mais Limpava tudo, depois chegava outra galera e fazia um novo arroz, um novo feijão, tudo novo Porque eles não se conversavam, assim, nesse nível de que era impossível até dividir a comida Complicado, né? Será que a gente vai chegar nisso, nesse BBB, nesse nível, cara? Porque tá forte, tá? É verdade, Geraldo, nunca vi a Yasmin fazendo nada, só sentado, comendo ou fumando Ó, então eu não entendo essa marcação com o Davi, ele erra nas falas, sim, mas outros lá fazem igual ou pior e passa batido Disse X, já, é isso? Nossa, não sei falar seu nome É, mas sim, por isso que o Davi vai ganhar o programa, né?